Olá, tudo bem? Aqui é o Newton para mais um vídeo e nesse vídeozinho aqui eu queria comentar com vocês que muita gente está tentando resgatar a cápsula do Prime Game, mas ela está tendo um problema de bug porque muita gente está tentando fazer esse resgate. Eu avisei isso aqui no Twitter e basicamente o que eu queria mostrar é o seguinte, se você for na parte de recompensas do Prime Game, você vai encontrar essa mensagem. No momento esta oferta está passando por problemas que podem resultar no atraso da entrega de seu conteúdo no jogo. Por favor, verifique mais tarde. Caso você já resgatou a sua cápsula do Prime Game, pode ficar tranquilo que em algum momento isso vai desbugar e você vai receber a sua recompensa tranquilamente. Só que no momento está tendo um problema e porque muita gente está resgatando ao mesmo tempo, está demorando para as pessoas conseguirem receber a sua cápsula do Prime Game, mas pode ficar tranquilo que se você for assinante do Prime, você vai receber a sua recompensa tranquilamente. Pode aguardar que em algum momento essa recompensa vai chegar, só vai demorar um pouquinho agora porque tem muita gente tentando resgatar ao mesmo tempo. Eu avisei isso lá no meu Twitter, se vocês quiserem me seguir, o meu Twitter é o twitter.com.br E se você gostou do meu vídeo, clica no curtir, se inscreve no canal e clica no sininho para não perder os próximos vídeos do canal. Segue as redes sociais que eu deixo no comentário fixado no topo desse vídeo. Eu vou ficando por aqui e até a próxima. Valeu! Tchau! Tchau! Tchau!